O relógio não para, nem estamos com pressa e precisamos correr, 30 dias já foram, tá preparado? 300 horas de transmissão, até aqui, mais de 600 mil visualizações, é de edital aberto que a gente tá falando. Pra manter esse ritmo, eles mudaram a rotina e eu vou mudar o roteiro. Nesse vídeo, o coadjuvante tem papel principal, a história é de quem enfrenta não só o edital, mas o tablado. A programação tem sido de aula, nada fora do normal, a não ser o fato de não ter dia, hora ou lugar. Manhã, tarde, noite, madrugada, sala, estúdio e até corredor vale, quando se quer ensinar e tem quem queira aprender. Nada que você tá fazendo aqui é desnecessário ou não vai fazer diferença na tua vida. A responsabilidade é grande, é só olhar pra frente pra entender por que estamos aqui. A gente fica numa ansiedade cada dia que passa, cada aula, em poder passar o máximo de conteúdo com objetivo em um curto espaço de tempo. E quando a gente vem pra uma sala de aula, assim, lotada, como sempre são as aulas aqui do Alphacom, isso aumenta muito a nossa responsabilidade, nosso comprometimento e a seriedade do nosso trabalho. E aí tem quem rode quilômetros pra dar aula, tem quem já nem dorme mais e quem não perde uma chance de entrar em sala. Às vezes, é só de apoio que a gente precisa. Quem passou, passou. Quem não passou, tem a próxima. Eu não vou abandonar essa porra. Faça o seu melhor. E você tem feito. Assumimos o compromisso, mas você também. É por isso que a gente tá aqui. É seu o papel principal. Eles continuam personagens secundários na sua história. E estamos curiosos pra saber o final. Mas já temos um palpite. Estuda e anda na porra da Polícia Federal e me dá um abraço no dia da formatura. E se você não gostar de mim, basta do mesmo jeito. A partir de agora, nossa contagem é regressiva. Prepare-se para o que está por vir. Eu amo pra caralho vocês e amar vocês é ter responsabilidade sobre a vida de vocês.